Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Nessa aula, nós vamos fazer esse maravilhoso pano de prato. Olha que lindo! Então, se você é iniciante e quer começar com um pano bem fácil, bem prático, eu trouxe essa ideia maravilhosa aqui para você. Para nós fazer esse pano de prato, você vai usar pouquíssimos materiais e os materiais você tem muitas das vezes em casa, o que facilita muito. Então, vamos aos materiais? Então, para fazer esse modelo, você vai precisar de um paninho de prato. Aqui eu estou usando a sacaria Santa Margarida. Olha que pano bem fechadinho, ó. Tem gente que pede para eu mostrar bem de pertinho para vocês verem bem a trama. Essa trama é pé de galinha, então ele é um pano bem encorpado. Ele mede 50 por 70. Então, eu estou usando uma sacaria, vou usar tecido tricoline na seguinte medida. Aqui, ó, eu vou usar três faixas. Uma estampada e duas de bolinha. A de bolinha, uma está com 4 por 51. A outra está com 8 por 51. E a floral, que você pode usar aqui desenhos de cozinha, aí fica a seu critério, né? O desenho que você quiser usar. Aqui eu tenho mais uma de 9 centímetros por 51. E estou usando a Passa Manaria Pétala. Ela é o código 417. Eu vou usar para fazer a decoração. Essa Passa Manaria, ela é mista. E nós temos todos esses materiais no nosso site, tá? O www.atelievitoria.com.br Então, vamos ao passo a passo. É bem facinho, muito rápido para fazer. Então, presta bastante atenção na aula, que você vai conseguir fazer muito facilmente. A Passa Manaria, eu cortei dois pedaços também com 51 centímetro. Essa peça da Passa Manaria, ela vem com 5 metros. Então, dá para você fazer vários panos. Então, aqui nós vamos deixar o pano de prato reservado. E vamos fazer primeiro a junção das faixas. Então, essa faixa aqui, eu vou deixar ela para a parte de baixo. Essa vai ficar no meio e essa vai ficar em cima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar essa daqui com essa. Então, eu vou lá na minha máquina, vou colocar direito com direito. E vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. Com retrocesso no começo e no final. Então, vai ser um pezinho de máquina, uma costura para juntar esses dois barrados. Fiz a costura, olha só como que fica. Eu preciso desse resultado aqui, ó. Então, fiz a junção das duas peças, ficou desse jeito. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar direito com direito e vou fazer a mesma coisa. Uma costurinha aqui, ó, com o pezinho de máquina, retrocesso no começo e retrocesso no final. Feito essa costura, agora eu vou lá no ferro e vou abrir essas costuras para que eu possa colocar o meu enfeite, que é a passamanaria pétala. Vocês viram que eu montei o meu barrado, né? Agora, eu vou pegar o pano de prato e vou colocar o meu barrado em cima do pano de prato. Só que vai ser avesso do meu barrado em cima do pano de prato. Agora, eu vou na máquina e vou fazer uma costura, um pezinho de máquina, livrando aqui, ó, a auréola, tá? Então, eu vou fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no começo e no final. Lembrando que se você for iniciante, o ideal é você alfinetar, para que fique firme e você não fica sem jeito lá na máquina de costura. Então, você pode alfinetar, fazer um pezinho de máquina e já passar. Aqui, ó, eu já dobrei, tá? Eu fiz uma dobrinha na hora de passar, eu já dobrei aqui, ó, para ficar depois como acabamento, tá? Então, essa parte de cima, a gente dobra quase um centímetro, já para ficar certinho na hora de fazer o acabamento. Feito a costura, agora eu viro para o lado direito e olha aqui como que fica já o barrado no meu pano de prato. Olha que charme que fica. Então, agora, eu vou lá no ferro e vou passar para vincar essa costura aqui, ó. E essa parte aqui, que fica sobrando da orelha, eu vou na máquina de costura e vou passar uma costura aqui, ó, para deitar essa orelha. Então, a hora que a minha cliente for lavar, essa orelha não vai ficar solta dentro do meu pano. Então, eu vou passar e vou passar uma costura aqui. Prô, a costura precisa ser aqui em cima na beiradinha? Não, eu sempre passo aqui, ó, em cima desse barradinho que sobrou aqui, ó, da parte do barrado. Passando essa costura assim, ela já assenta e na hora que a sua cliente for lavar, não vai ter perigo de ficar enrolando essa parte aqui por dentro. Passei e fiz a costura, olha só como que ficou a costura, fica bem pertinho uma costura da outra. Então, agora, eu coloco aqui certinho, ó, ajeito aqui com as mãos e vou alfinetar. Vou deixar bem alfinetado certinho, porque agora nós vamos colocar a nossa passamanaria. Alfinetei aqui, vocês viram que já tá dando uma cara de pano lindo, né? Inclusive, se você quiser aprender muito mais sobre panos de prato, eu tenho um curso maravilhoso que começa do básico até o avançado. E eu te ensino passo a passo, mesmo que você for iniciante, que você nunca costurou, eu vou deixar aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, o link, se caso você quiser adquirir o meu curso. Lá dentro tem vários modelinhos de pano de prato e eu te dou muitas dicas pra você produzir, né? E fazer do seu negócio uma grande renda. Pra você poder, né? Muitas mulheres, às vezes, não sabem uma renda, o que que pode fazer. E o pano de prato eu sempre indico, porque é algo muito prazeroso. Olha que maravilha você poder fazer o seu próprio trabalho e depois mostrar pras suas amigas e ainda lucrar muito com isso, né? É muito legal. Então, agora, nós vamos colocar a nossa passamanaria. Observando bem que tem direito e avesso, então, a parte mais lisinha é o avesso. Então, eu vou colocar aqui, aí alguém pode perguntar assim, Prô, por que que você já não costurou a passamanaria aqui junto com o barrado? Porque essa largura de barrado eu acho muito grande pra deixar solto. Então, essa passamanaria eu costuro aqui e se caso você não tiver a passamanaria e quiser já fazer o acabamento, você vai passar uma costura aqui de fora a fora, uma costura aqui e uma costura aqui. No meu caso, como eu quero trabalhar com a passamanaria, então, eu deixei pra colocar ela e já fazer essa costura. Porque ela, esse barrado, por ser um barrado largo, essas costuras vai fixar o barrado e não vai deixar o meu barrado solto. Então, agora, eu vou na máquina de costura e vou passar uma costura aqui de fora a fora, uma costura aqui e mais uma costura aqui. Essa costura que eu passei aqui nesse pano, vocês viram, ó, que é o mesmo tecido. Eu só tô trocando a cor da combinação. Então, às vezes, com um tecido só, você consegue fazer vários panos de prato, um diferente do outro. Então, aqui, ó, como eu usei o pink e fiz o acabamento com a costurinha aqui, então, eu coloquei a cor pink. Várias meninas, às vezes, me perguntam, pro, na hora de fazer o acabamento, como que eu faço? Coloco linha pink, coloco linha branca, coloco a cor do... Geralmente, eu peço pra colocar a cor do fundo do tecido. Aqui, é porque vai fazer uma linha reta e é um acabamento no tricoline pink. Já aqui, ó, não tem como você colocar linha pink. Então, o que predomina aqui é o branco da bainha. Então, aqui, você pode fazer a bainha com o branco. Mas, nesses detalhes mais, né, visíveis, pra dar um acabamento mais chique, um ar mais sofisticado, eu sempre indico vocês colocar a cor da linha, sendo a cor do fundo do tecido. Então, aqui, como o fundo do tecido é uma cor clara, eu vou colocar o branco. Mas, se fosse um verde, um roxo, né, um preto, aí eu teria que colocar a cor da linha, certo? Já costurei, olha que charme que ficou. Então, se você já tem a sua etiqueta, você pode colocar ela ou aqui, ou você pode colocar aqui no canto, ó. Fica bem legal, você já personaliza seu trabalho, já fica algo bem mais profissional. Então, você posiciona a sua etiqueta, já pode colocar a etiqueta costurando aqui nas laterais. Vocês viram que aqui sobrou um tecido aqui. Então, agora, eu vou refilar esse tecido, vou refilar essa sobra, e já vou fazer... Já vou fazer a bainha nas laterais. Então, já estou refilando. Já posso fazer a bainha nas laterais. Prô, como que eu faço a bainha? A bainha é sempre muito rápido e prático de fazer. Se você tem dificuldade e nunca fez, você pode fazer o seguinte. Você dobra uma vez aqui, mais ou menos quase um centímetro. Você pode ir lá no seu ferro e passar de fora a fora esse tecido dobrado aqui, ó. Então, depois que você passou tudo com o ferro, vincou bem, aí você volta, já está tudo vincado. Você vai dobrar mais uma vez e você vai fazer a costura do lado de dentro do seu pano, tá? Então, a bainha é sempre feita para o lado de dentro do pano. É muito fácil e você consegue agilidade treinando. Então, eu vou fazer a bainha e já mostro para vocês. Fiz a bainha. Olha só que lindeza que ficou. Então, gente, é mais uma ideia para vocês, tá? Às vezes você quer ganhar uma renda, quer fazer alguma coisa para ter alguma coisa a mais, né? E olha que facilidade que é fazer esse paninho de prato. Muito prático, muito rápido e muito gostoso de fazer. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo, o que você achou da rapidez em fazer, né? Porque ele é muito rápido, muito prático para fazer. E não se esqueça de dar aquele joinha. E quem não é inscrito, que se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.